Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Já foram definidas pelo Ministério das Comunicações as novas normas do serviço de radiodifusão comunitária no Brasil. A portaria explica questões como o apoio cultural e a formação de redes em caso de calamidade. O texto também estabelece os critérios para a renovação das outorgas das emissoras. O nosso entrevistado é o coordenador-geral de radiodifusão comunitária do Minicom, Otávio Pieranti. Obrigada por ter vindo, Otávio. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite. Otávio, antes da gente falar das novas regras, eu quero falar sobre as rádios comunitárias que tentam se legalizar e não conseguem. Nós recebemos inúmeras reclamações, algum tempo atrás, de uma entrevista até que eu fiz, mas essa entrevista eu fiz com o pessoal da segurança da aviação. E o pessoal misturou as coisas. Então, hoje que eu estou falando com alguém específico, eu gostaria muito que você explicasse por que elas têm essa dificuldade de legalização e o que o governo tem feito em relação a isso? É, Adriana, o processo de outorga de radiodifusão comunitária, ele começa com a publicação de um aviso de habilitação. Ou seja, o Ministério explica para a sociedade, ou apresenta para a sociedade uma lista de cidades nas quais haverá possibilidade de novas outorgas. Então, todas as entidades comunitárias que têm aquele perfil que é previsto na lei e que querem se candidatar a uma outorga devem, nesse momento, no prazo concedido pelo Ministério das Comunicações, se apresentar, apresentar a sua documentação e concorrer a uma outorga. Assim começa o processo de outorga de radiodifusão comunitária. Mas e essas que já existem, por exemplo? Tem algumas que funcionam há anos, tem problema com a Anatel, todo aquele... Por que elas não conseguem, não conseguiram... Sabe o que eu recebi? Muitos e-mails dizendo, olha, o governo não resolve, a gente tenta, tenta e o governo não resolve. Aonde mora o problema? Olha, esse problema tem vários aspectos. Primeiro, qualquer emissora de radiodifusão, não só comunitária, uma emissora de televisão, uma emissora de rádio comercial, todas têm que ter outorga para funcionar. Então, se a emissora não tem uma outorga, ela não pode funcionar. Bom, e por que isso acontece? O Ministério das Comunicações, ou melhor, o Estado brasileiro, ele é o responsável por gerenciar, por administrar o espectro de frequências. E isso é um trabalho feito pela Anatel. Se emissoras entram em funcionamento sem outorga, não só as comunitárias, qualquer emissora de radiodifusão e qualquer estação de telecomunicações, na verdade, se ela entra em funcionamento sem outorga, ela pode interferir numa estação outorgada, ela pode sofrer interferência de uma estação outorgada. Então, é fundamental que qualquer emissora de qualquer serviço, qualquer estação de telecomunicações, na verdade, tenha outorga e observe a legislação pertinente. Esse é um ponto. Um segundo ponto. O processo de outorga, como eu falei, nasce com o aviso de habilitação. Então, se o Ministério apresentou uma lista de cidades, naquele momento, é só para essa cidade que pode existir uma nova outorga. Então, todas as emissoras, ou melhor, todas as entidades interessadas devem observar essa lista de cidades para poder se candidatar. No início desse ano, de 2011, a gente inaugurou uma prática diferente em relação à existente. Publicamos um plano nacional de outorgas. Esse plano nacional de outorgas nada mais é que um calendário com todas as 430 cidades que serão contempladas até o fim desse ano, com avisos de habilitação. São 11 avisos e 430 cidades. E essas cidades foram escolhidas justamente porque nessas cidades não há nenhuma emissora outorgada. Então, o Ministério das Comunicações adotou, e isso vem, na verdade, da mensagem presidencial enviada ao Congresso no início desse ano, o Ministério adotou como meta a universalização do serviço de rádio de fusão comunitária, lançando ou contemplando 430 cidades onde não há emissoras outorgadas. É uma ótima oportunidade para que aquelas entidades comunitárias dessas cidades já possam se candidatar. Então, por exemplo, se eu tenho essa rádio e funciona fora da sua, não tenho a sua outorga, o que a pessoa tem que fazer? Como é o procedimento para a legalização? Na verdade, a gente não fala em procedimento para a legalização. O que a gente fala é processo de outorga como outro qualquer. Na verdade, começa por publicação de um aviso de habilitação e as entidades têm que encaminhar uma série de documentos. Elas não devem estar funcionando de forma irregular, sem outorga, antes do aviso de habilitação. Elas devem encaminhar, no momento do aviso, uma associação comunitária, uma entidade comunitária deve encaminhar ao Ministério uma lista de documentos e as manifestações de apoio àquele pleito. Essas manifestações de apoio mudaram, ou melhor, as regras para a apresentação dessas manifestações mudaram com a nova portaria que você citou inicialmente. E quais são essas novas regras? Quem é que pode montar uma rádio comunitária? Uma entidade tem que ser comunitária, ou melhor, ela deve ser uma associação comunitária, ela deve ter CNPJ, enfim, deve estar constituída como entidade, ela deve estar localizada na área de prestação do serviço, seus dirigentes também devem residir na área de prestação do serviço, isso significa naquele raio de um quilômetro proposto, e ela deve apresentar uma série de documentos e as manifestações de apoio também de pessoas e entidades localizadas na área de prestação do serviço, ou seja, no raio de um quilômetro. O que mudou com essa nova portaria foi o seguinte, nos avisos de habilitação anteriores, o Ministério recebia abaixo assinados e recebia manifestações individuais. Existia uma pontuação para cada tipo de assinatura, ou para a natureza de cada uma dessas manifestações de apoio, e hoje a gente inverteu, ou melhor, a gente mudou a regra. A principal regra, e aí, essa contagem de manifestações de apoio é importante quando há mais de uma entidade querendo prestar o serviço. Essa é uma boa pergunta, se nós temos, por exemplo, duas, três, concorrendo àquele local, como é que se escolhe? Pois é, antes era uma pontuação, fazer-se uma ponderação em relação às manifestações de apoio. O primeiro ponto estabelecido pela nova portaria é não aceitaremos mais abaixo assinados. Isso era aceitado, e aceitado porque é previsto na portaria anterior, mas o Ministério decidiu não mais aceitar, e agora as manifestações têm que ser individuais, quando de pessoas físicas, e acompanhadas, e o manifestante, a pessoa que manifesta o apoio, deve declarar o seu endereço e deve declarar que reside na área de prestação do serviço. Além disso, deve encaminhar uma cópia do seu documento de identidade. Mas o principal critério para o desempate, ou melhor, o principal critério para aferir a representatividade de uma entidade naquela localidade, passa a ser o número de manifestações de associações comunitárias, de entidades comunitárias ou associativas naquela área de prestação constituídas há mais de dois anos. Ou seja, a entidade que quer prestar o serviço passa a ser avaliada pelos seus pares, passa a ser avaliada por entidades que também têm um grau de, estão enraizadas naquela comunidade já há mais de dois anos, logo conhecem, em tese, todas aquelas outras entidades que poderiam prestar o serviço ali. Otávio, eu achei muito interessante, eu lendo a portaria, que agora tem essa, eu achei muito bacana, essa parte de casos de catástrofe. A gente tem assistido aí, né, no Brasil, infelizmente, acontecimentos que devastam uma região toda. E também vi outro dia o caso de uma rádio que ajudou a, literalmente, tirar as pessoas do lugar. Como é que isso está previsto? A lei de rádio de fusão comunitária, que é de 1998, ela já falava que rádios comunitárias poderiam constituir rede em caso de calamidade pública e guerra. O que nós fizemos foi regulamentar os casos de calamidade pública. Vale lembrar sempre, Adriana, que esses meios de comunicação, que as rádios comunitárias, por estarem perto da comunidade e por dar invasão a determinadas demandas e anseios da comunidade, elas são fundamentais para a construção da democracia brasileira. Você tem pequenas emissoras, muito próximas daquela comunidade e que são uma forma ou um meio pelo qual aquela comunidade pode se expressar e um meio com o qual aquela comunidade conta em situações como essa. Em situações, por exemplo, de calamidade pública, bem como no seu dia a dia. Não só em situações de exceção, não só em situações de calamidade pública, como também no dia a dia da própria comunidade. Bom, no caso de calamidade pública, devidamente reconhecido como tal pelo órgão competente naquela localidade, essas emissoras vão poder entrar em rede para distribuir ou para veicular conteúdos de auxílio às vítimas. Então, por exemplo, uma situação como aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, a rádio ali, porque a grande verdade é que a rádio comunitária fica muito enraizada na sua região. Você acaba escutando ela, porque ali fala sobre o médico fulano de tal, o horário que vai ter, que vai funcionar a assistência naquele ponto de saúde. Você acaba realmente se integrando àquilo. Então, as pessoas têm uma facilidade muito maior para estar divulgando essas notícias para ajudar as pessoas, é isso? Exatamente, exatamente. E a partir do momento que ela está naquela comunidade, e na verdade ela conhece bem aquela comunidade, ela tem um contato diário com as pessoas que ali residem, acreditamos que ela pode ser um mecanismo, ou melhor, um meio, auxiliar ao próprio poder público numa situação de calamidade pública. Ou seja, ela pode, conhecendo bem aquela região, ela pode colaborar com a defesa civil, ela pode colaborar com o poder público de uma forma geral, até não só para tirar as pessoas, como para dar informações sobre o que é possível fazer em uma situação como essa. Otávio, houve mais alguma mudança na regra, que é importante que todos nós saibamos? Sim, houve algumas. Estabelecemos alguns critérios relativos à renovação das outorgas. Então, uma outorga de rádio comunitária, ela tem validade de 10 anos. Algumas já podem começar a pleitear a sua renovação. Estabelecemos regras e toda a documentação necessária para essa renovação. Além disso, consolidamos a ideia, agora na nova norma, de um plano nacional de outorgas, que divulgue seu calendário de forma antecipada, e contemplando não só a universalização, não só tendo como meta a universalização, mas tendo como meta também o atendimento da demanda reprimida, que nós sistematizamos no Ministério das Comunicações e divulgamos publicamente. Além disso, os avisos de habilitação passam a ter 60 dias. O prazo fica maior para que as entidades possam se inscrever. Antes, eles tinham 45 dias. Todas essas regras valem para os avisos daqui para frente. Então, além desses pontos, alguns outros. Por exemplo, as entidades, e isso sempre foi assim, elas devem ser abertas à participação efetiva da comunidade. Não só a programação da rádio deve ser aberta, a participação de todos, como também a própria entidade no seu dia a dia, na sua forma, na sua gestão interna, ela deve ser aberta à comunidade. Deixamos isso claro na nova norma. Para as pessoas tirarem qualquer tipo de dúvida, elas podem entrar no site? Qual site é esse? Sim, é o site do Ministério das Comunicações, www.mc.gov.br. Além disso, existe um serviço de atendimento. O Ministério oferece um serviço de atendimento não só para a rádiofusão comunitária, como para todos os serviços de comunicação eletrônica. Então, ela tem vários canais para tirar essas dúvidas. É só entrar em contato com vocês, pedir informações, seguir a receita ali, literalmente falando os dias certinho, porque isso é importante. Já está em vigor? Já está valendo? Sim, já está valendo a nova norma. Teremos um novo... Faltam dois avisos de habilitação ainda neste ano, de acordo com o cronograma previsto no início desse ano, pelo Plano Nacional de Outorgas. Então, essas regras já valem a partir desse ano. Estão disponíveis no site do Ministério das Comunicações. Além disso, fizemos uma sessão, atualizamos a sessão de perguntas frequentes, já em função dessa nova norma. Atualizamos uma sessão sobre documentação. Então, fomos bem específicos em relação à documentação a ser apresentada por cada uma das entidades, para esclarecer, ou tentar esclarecer, eventuais dúvidas. Otávio, quero agradecer a sua entrevista. Obrigada. Boa sorte, porque as rádios comunitárias têm um papel definitivamente importante dentro das comunidades, principalmente as comunidades mais carentes do Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Ministério das Comunicações pensa justamente isso. A gente tem procurado atuar no sentido de avançar, no sentido de trazer inovações positivas, claro, dentro da legislação vigente, para a radiodifusão comunitária, justamente por entendermos que elas têm um papel fundamental para a construção da democracia, para o debate amplo sobre os mais diferentes temas. E o nosso entrevistado foi o coordenador-geral de radiodifusão comunitária do Minicom, Otávio Pieranti. E nós falamos sobre as normas de serviço de radiodifusão comunitária no Brasil. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.